Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem. Graças a Deus, eu espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. E se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? Eu continuo crendo e eu espero que você também acredite, tá? Creia que já deu tudo certo. Ô gente, nessa reta final, de final de ano, gente, as marcas ficaram assim, ó. Eu acho que elas estavam só segurando, entende? Os produtos. Agora que estão vendo que está chegando o final do ano, Jesus de misericórdia, está um atrás do outro. Então eu vou trazer para vocês, neste vídeo, o lançamento da Eudora, da linha Instance, que é uma linha deliciosa, vocês já viram aí na capa. Gente, uma delicinha, tá? É uma delicinha mesmo, tá? Eu vou explicar por que delicinha. É muito gostoso, bem propício para essa época de calorão que a gente está vivendo. Pelo menos aqui está fazendo muito calor. A noite sempre fica mais ameno, mas os dias estão sendo dias bem quentes. Mesmo quando está chovendo, não está fazendo frio, assim, não está ficando aquele clima fresquinho, está ficando meio abafado, assim, aquele clima quente. E este lançamento, gente, chegou numa hora maravilhosa. Por quê? Ele é fresco, ele é gostoso. E essa linha Lima Rosa, gente, trouxe esse cheiro gostoso para a gente, cheiro de verão, tá? E a marca fala assim, ó. O Combo Instance Lima Rosa chegou para tornar seus momentos de autocuidado mais gostosos e refrescantes, tá? E fica mesmo, é bem gostoso. E com Instance Lima Rosa, sua rotina de amor próprio e cuidados ficará uma delícia como um fim de tarde de verão. E é exatamente isso, gente. Eles captaram esse momento gostoso que a gente precisa nesses dias bem quentes. Sabe quando você está assim, cansado da vida, que você toma aquele banho e aquele cheirinho te envolve? Mas não é um cheiro que fica te sufocando, não. É um cheiro delicioso. Vou compartilhar com vocês. E eu comprei este Combo aqui, ó. O gel refrescante de banho. Veio o creme hidratante desodorante corporal. Este aqui, que é de 400ml. O preço estava bem jóia, tá, gente? Então valeu a pena pegar todo, todo o Combo mesmo. Este outro aqui, que é um creme perfumado para mãos e pés. Vou explicar eles todos pra vocês. Tô só mostrando o Combo pra vocês que eu comprei. Este daqui, gente, que inclusive, ó, está gelado. Estava na geladeira. Que é o Gelato Hidratante Desodorante Corporal. Delícia! Já vou contar pra vocês. E o Body Splash, que é Spray Perfumado Desodorante Colônia, desta linha Lima Rosa. E aí, junto com este Combo, gente, comprando este Combo, vinha esta necessaire aqui, ó. É da Nina. Nina Secrets, tá? Ela é uma necessaire bem bacana, ó. Toda estilizada, né? Bem nas cores da Nina. Ó, forrada por dentro. Toda forrada. Ó, isso aqui vem pra não ter umidade. Isso aqui é aquele gelzinho de silica que vem dentro das bolsinhas. Pra ela ficar bem sequinha, tá, gente? Eu achei bem bacana. Necessaire pra gente, né? Deixa eu só montar ela aqui assim, ó. Pra ela ficar bem armadinha. Necessaire nunca é demais, né? Pra gente mulher que gosta de estar de vez em quando dando uma viajada e saindo daqui pra ali. Até mesmo pro dia a dia, né? Eu acho que é bem bacana, tá? Gostei bastante nesse sé. Mas falando dos produtos, eu vou começar falando pra vocês, gente, deste... Gel refrescante, tá? Que este aqui, ó. É de edição limitada. Tem uma fragrância refrescante. É um produto vegano e limpa sem ressecar. Quer dizer isso? É isso, gente. Ele faz uma espuma bem bacana, tá? A limpa mesmo, limpa sem ressecar. A gente fica com aquela sensação que a pele tá assim esticada quando a gente lava com sabonetes comuns. E aí ele fala aqui que ele tem vitamina E, tem o extrato natural de plantas e ele tem glicerina na composição. Então ele deixa a nossa pele macia e perfumada. Deixa uma textura... Ele tem uma textura em gel e a espuma dele é bem cremosa. É isso mesmo. A única coisa que eu não concordo 100% é essa pele macia e perfumada. A pele fica macia, tá, gente? O perfume rapidamente some. Mas durante o banho essa espuma bem cheirosa é uma delícia de sentir, tá? É bem bacana. Vale muito a pena. O creme hidratante, ele passou, secou, hidratou, contém manteiga de karité e é 97% de ingredientes naturais. Eu vou mostrar pra vocês a textura do creme porque como tem outro creme eu quero que vocês percebam, tá? Ó, este daqui ele é mais assim, ó. Ele é mais denso, tá? Se você ficar espalhando ele rápido, ele faz um leve, mas é bem leve, tá? A espuminha que ele faz, mas ele absorve tão rápido, gente, que não dá nem tempo, tá? A gente vê a espuminha. Se a pele estiver seca, ele vai fazer bem pouca espuma. Se a pele estiver úmida, quando você sai do banho, que você passa, você sente que ele faz aquela espuma branquinha, mas ela rapidamente é absorvida, tá? Ela não fica ali ensaboando, 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 não. Você passa, faz aquela espuminha, mas à medida que você vai passando, a espuma some rapidamente, você fica com a pele bem macia e hidratada e fica cheiroso, tá? É um cheiro bem leve, bem suave. Tem, inclusive, o mesmo cheiro, mesmo cheirinho da fragrância, só que com menos intensidade, mas tem o mesmo cheirinho, tá? Não é sem cheiro, não. É um cheiro bem gostoso. Este outro creme que eles fizeram, que é este aqui, ó. Ele é para perfumar e hidratar as mãos e os pés. Eu achei muito bacana, gente, porque ele tanto serve para a mão, quanto serve para os pés. E um detalhe importante deste creme é que ele é tão levinho. Eu vou mostrar para vocês, olha. Ele não parece nenhum creme, tá? A marca fala assim, ó, que é um creme perfumado para mãos e pés, com textura leve e refrescante, é verdade. Passou, secou, hidratou, verdade. Para mãos e pés hidratados por 48 horas. A gente sabe que no verão os nossos pés sofrem muito, gente, sofrem muito. Eu já disse isso para vocês. Não adianta a gente ter um corpo todo hidratado. Quando a gente olha para o pé, está com aquela casca, aquele pé sem cuidado, seco, aquele pé ressecado. Não é legal, tá? Então, vale a pena a gente cuidar dos nossos pés. Então, eu vou mostrar para vocês a textura deste aqui, ó. Olha como ele é leve, bem fluidinho, ó. Ele parece mais... Ele não parece um hidratante, ele parece um leite, tá? Olha como ele é fluido, ó. Bem levinho, muito leve, tá? É rapidamente absorvido. No instantinho, a pele absorve. Não fica ressecada. Você passa no teu pé. Teu pé absorve. E quando você coloca o pé no calçado, na rasteirinha, na sandalinha, o pé não fica... Sabe aquele creme que deixa o teu pé escorregando? E depois junta a poeira e faz aquelas poeiras no... Faz aquelas marcas de poeira no teu calçado ou no teu pé? Este aqui não, tá? Ele fica sequinho, o teu pé fica sequinho. Mas essa sensação gostosa, uma sensação macia na tua pele, tá? Ah, um detalhe importante também. Este daqui, ó. Você não precisa comprar a linha toda. A Eudora teve uma sacada show de bola, tá? Este daqui, tá? O grande, o hidratante desodorante corporal, também serve para mãos e pés. Então, se você não quiser comprar este pequenininho, pra mim, eu preferi este pra mão e pé porque eu senti ele mais levinho. Mas esse daqui é só ter mais um pouquinho de paciência, pelo menos nos pés, que ele seca bem rápido, tá, gente? Não demora, não. É bem rapidinho. Olha que bonito, gente. Tem aqui, ó. Tem a logo da Eudora no próprio frasco. Olha que legal, né? Tá bem bonito esse frasco novo. Então, gente, se você... Ah, quer dizer, mas eu não quero comprar o combo todo. Este daqui serve para teu corpo, tuas mãos e teus pés, tá? Ele já resolve. A vantagem desse é que a gente bota na bolsa. Ou você pode comprar um frasco menor e você coloca, deixa aqui dentro de um frasquinho e carrega na sua bolsa também, tá? Então, vale a pena, tá? O cheirinho dos dois são deliciosos, um cheiro bem, bem gostoso, tá? Não é aquele cheiro explosivo que invade o ambiente, não. É um cheiro bem delicado mesmo, bem fresco, bem bacana. E aí, gente, chegamos nessa geleia hidratante desodorante corporal. Ela tem uma explosão de fragrância, ela deixa um toque aveludado na pele e ela tem uma sensação refrescante. E esta daqui, deixa eu só secar aqui para vocês verem que ela está úmida e estava na geladeira. Esta daqui tem um desenho de uma geladeira e fala assim, ó, posso ir na geladeira para que você tenha mais refrescância. Olha só, olha lá a geladeirinha desenhada, tá? E é assim que é, ó, Eudora Estance Lima Rosa. Deixa eu mostrar dentro para vocês como é. O pote é todo de plástico, tá, gente? Gente, ó, é uma embalagem simples, até porque essa linha toda é uma embalagem simples, né? Ó, ele vem com este, esta tampinha aqui, ó, ele é tipo um gel mesmo, tá? Ó, se eu balançar assim, vocês vão ver, ó, que é tipo um gel. E ele é, gente, dá uma sensação deliciosa dele na pele. Olha lá, ó. Ó, eu vou passar. Ui, tá bem geladinho. Aí a pele tá quente, chega a dar um... Ai, aquele refrescante, aquela refrescância. Olha só. E esse gel, gente, não faz nada de espuma, tá? Pelo menos na minha pele, ó, nada de espuma. Só aquela sensação de pele hidratada, com glow, tá? Uma pele bacana, ó. Tá vendo? A pele fica bem hidratada, bem bonita, tá? Então, é um produto, assim, muito bacana. Eu amei, gente. Eu gostei mesmo. Quando eu li a proposta da linha, eu me interessei. Por ver que ela é uma linha leve, uma linha bem verão, uma linha bem refrescante. Olha, e fica essa sensação de geladinho, tá? Na tua pele. E o cheiro desse, pra mim, é o cheiro que é mais, assim, que deixa mais evidente a essência. O cheiro, tá? Aí, junto com esses hidratantes, gente, a gente vai usar o quê? O Bora Splash. Vamos sentir comigo? Pra gente conversar mais sobre ele? Vamos lá? Hum, olha que borrifador. Gente, é uma nuvem, de verdade. Olha a nuvem. Olha a nuvem. A nuvem que cai em você. Uma nuvem doce, deliciosa, tá, gente? Não é doce trincadente, mas é um doce gostoso. É um doce. No meu nariz tem cheirinho de laranja. Que delícia. Mas não é? É aquela... Sabe aquele cheiro de laranja bem doce? Aquela laranja bem amarela, bem doce, bem geladinha? Delicioso. A marca fala assim, ó. Que o spray perfumado, desodorante colônia, instância e lima rosa, oferece a combinação do frescor da lima rosa com um delicioso acorde de espumante rosê, que traz uma fragrância frutal, alegre e refrescante. E é verdade, gente. A hora que a gente borrifa, a sensação é que tem aquelas bolinhas, sabe? Aquele cheiro gostoso, bem refrescante, só que adocicado, com cheiro de laranja doce, sim. O adocicado dele é um cheiro de laranja. Eu não sinto, pelo menos eu não sinto cheiro de baunilha. Não é aquele doce cremoso. É um doce doce, cheiro de doce de laranja. E este body splash, gente, é feito com 90,7% dele. É feito de produtos de origem natural. Não é testado em animais. E ele possui aqueles selos cruelty free, que não é testado... Não foi feito crueldade, nenhum bichinho, pra gente poder ter esse resultado aqui, tá, gente? Então é uma linha mais natural, uma linha gostosa, uma linha fresca. Pra quem gosta de cheirinho adocicado, tá, não é aquele doce trincadente, não. É um doce de fruta, é um doce... Olha, a boca fica cheia d'água. É um doce frutado, tá? A saída dele é frutada. É fresca, mas não cítrica, tá? É um cheiro fresco, gostoso, docinho, agradável, delicado. Uma delícia. Na minha pele, ele fixou umas duas horas e meia, por aí. Ele não tem aquela desenvoltura, uau, nossa, quantas horas, não. É aquele fresco mesmo, o tempo suficiente fica na tua pele pra te refrescar. Claro que a hidratação, tá, ela fica bem mais tempo por muitas horas na pele. Mas o cheirinho, depois ele fica bem íntimo, tá, bem com você. Na roupa cheira um pouquinho mais. E ele exalou de mim de cinco a dez minutos. Então, é mesmo feito pra refrescar, tá, gente? Às vezes a gente fala aqui assim, né? Ah, é feito pra refrescar. E a pessoa espera que vai ser aquele que vai ficar o dia inteiro refrescando, refrescando. Não, gente. A função, gente, do Body Splash é isso. É refrescar, tá? É como se fosse uma água perfumada. Que não é o caso desse, tá? Esse é um desodorante corporal. Então, ele é um pouquinho acima de água perfumada. Mas ele, assim, ele não é aquela fragrância criada pra ficar o dia inteiro com você. Pode ser que na tua pele aconteça de ficar o dia inteiro? Pode. Mas, no geral, na média das pessoas, não fica o dia inteiro, tá? Fica pouco tempo. Mas o suficiente pra você se sentir cheirosa e bem refrescada. Ok? Então, essa é a minha percepção desses produtos da Eudora. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já conheceram, deixem nos comentários. Me digam o que vocês acharam, tá? Eu vou ter muito prazer em saber e conversar com você. Em relação a preço, gente, eu paguei este combo com desconto, tá? Se eu não me engano, era 20 ou era 22%. Mas eu paguei, em média, 160 e poucos reais. Eu não lembro agora. Pelo combo todo, tá? Inclusive, com a Necessaire junto. Foi o que eu consegui de brinde por comprar o combo. Só que eu comprei bem no lançamento. Eu não sei ainda se tá com esse preço. Se ainda tem esses brindes disponíveis, tá? Mas dá uma olhadinha no site, tá? Se você se interessou pelo produto. Ou se você tem uma revendedora. Sinta. Passa na tua pele. Vê o que você acha. E depois me conte que eu vou ter prazer em saber. Tá bom? Então, ó. Beijo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E se Deus quiser, nós vamos nos encontrar no próximo vídeo. Tchau.